Fala maluca, tá fazendo o quê? Tô sentado num ângulo de 90 graus. Ai não! Maluca, me diga o seu género homem ou mulher. Vamos, por favor, necessito saber o seu género. É pra um amigo meu, vamos, me diga-te, paga um salgado. Afirmativo. Nossa maluca, eu não sabia que você se identificava como... Contemplemos a grandiosidade do universo, meu amigo. O universo tem aproximadamente uma caralhada de bilhões de anos. Tudo que existe é o resultado de eras e mais eras de processos quântico-físico-evolutivos. Planetas, estrelas, galáxias, buracos negros, quasais, estrelas de Néutrons e McDonald's. Tudo isso só foi possível porque uma enorme explosão ocorreu muito tempo atrás. Nada é por acaso, até mesmo as leis que mantêm as coisas no lugar são universais. Veja os planetas por exemplo, o motivo deles serem redondos é porque essa é a forma universal que exige a menor quantidade de energia possível. E os corpos que são tão massivos, que deformam o tecido do espaço-tempo, fazendo outros corpos serem pegos por sua órbita. E o fodendo buraco negro que taca o foda se sube até luz, da porra, mim irmão, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk S e f unten mano, o universo é foda pra c**** Mas o que realmente importa, é que quem tá vendo esse vídeo bate cunhete a própria luca kkkkkkkkkk kkkk Transcrição e Legendas por Quintal